Vamos então pra tiragem de peixes pra romance pros próximos dias, mas é atemporal a tiragem, tá? Lembrando que, gente, pode ser que não ressoe pra você, é impossível ressoar pra todo mundo, então tomem muito cuidado pra você não se iludir, tá? Olha as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês também. A carta da formiga de fogo. Todos os baralhos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo. E eu sempre vou usar o espírito dos animais pra essa tiragem aqui, eu não sei que eu aprendo a tua... O toráculo aí. Tô estudando outros ainda. Gente, tá um barulho lá fora, tá tendo uma obra, eu não vou... Não vai ter jeito não, vou ter que fazer com barulho mesmo, tá? Paciência. Sapo. Vamos ver se vocês mudam de assunto, né? Vamos ver. Tá uns assuntos meio repetidos assim, até na tiragem dos signos semanais, né? Pra quem é novo no canal, faço tiragem dos signos, todos os signos, toda semana, tá? Cobra. A carta do lagarto. A carta do lagarto. Carta do ovo cósmico. Tá, aqui nesse baralho aqui, a carta do ovo cósmico pra mim, como é um romance, né? Deve ser uma pessoa que você quer, você quer muito essa pessoa. Mas também é uma carta que fala pra mim de fim de ciclo. Tá? Uma coisa de fim de ciclo. Um ciclo muito importante aí. Mas eu tô sentindo que é uma coisa que... Eu tô sentindo que nesse contexto aqui, essa carta do ovo cósmico, tá simbolizando uma pessoa que você tem... Eu tô sentindo que é uma pessoa. Porque vem a carta do unicórnio aqui embaixo. O unicórnio fala também de uma pessoa que é muito rara, uma pessoa muito bela. Uma pessoa que é diferente de todo mundo. Então pode ser uma pessoa que você tem... Tá querendo se conectar. Eu tô sentindo uma energia de espera aqui, viu? A carta do lagarto é uma carta que fala, gente, de extrema sensibilidade. Tipo assim, quando eu saio dessa carta, dá uma energia de que você tá vivendo uma fase agora, na questão de romance, muito sensível. Tá? Muito sensível. Eu tô sentindo até que você tá estudando alguma... Essa pessoa aí. A pessoa aí. Bom, pode ser uma pessoa em relação a você? Pode. Vamos dizer que é uma pessoa em relação a você. Pode ser você aqui. Tá? Tô sentindo que você tá estudando uma pessoa de longe. Porque a carta da cobra é uma carta que fala de uma pausa, de uma espera, mas também fala de estudo. E eu tô sentindo uma questão de sofrimento aqui. Você tá vendo uma pessoa que não tá perto de você e você tá sofrendo muito. Então é um momento muito sensível. Muito sensível. Essa carta pra mim é uma carta que fala de cura, de limpeza. Mas é uma carta pra mim que fala de uma pessoa chorando aqui. Ainda mais com essa carta do lagarto. Uma pessoa chorando aqui. Alguém tá sofrendo por amor. É isso que eu tô sentindo aqui. Sofrendo por amor. É uma pessoa que eu quero muito. Aqui, a carta do... Ai, como é que fala? Do beija-fô. Fala que você fica o tempo todo... Essa pessoa fica o tempo todo estalqueando, olhando você de vigiância. Essa carta pra mim é a carta do estalque nesse baralho. Porque você é uma pessoa... Nossa. Se a pessoa te ver não só uma beleza exterior, mas uma beleza interior também. A carta do lobo é uma carta que fala de uma pessoa que cuida dos outros, altruísta. Tipo assim, se a pessoa te ver como uma pessoa única. Ou então você vê essa pessoa assim. Ah, alguém tá sofrendo por amor aqui. Eu não sei por que tem essa espécie. Se tem alguma coisa de espera. A carta da copa pode simbolizar uma coisa de espera. Tem que esperar pra falar com essa pessoa. Tô sofrendo. Eu tô aqui chorando. Essa pessoa... Essa carta é uma coisa muito grandiosa pra mim. Tá? Vamos ver aqui o oráculo. Mais uma vez, desculpa o barulho aqui embaixo. Mas eu não vou parar o vídeo não. Eu vou até botar o microfone perto de mim. Pra poder ocultar aí o... Esse barulho. Vou jogar o Nature's Whispers. Tá? Eu já embaralhei bastante. Não vou embaralhar muito não. Vamos ver o que a gente tem pra falar aqui. Depois a gente vai pro tarot pra tentar entender. Essa pessoa tem medo de te perder? Não sei. Seja espontâneo. Ser você mesmo. Confie no seu próprio entendimento. Contemplação. O que que eu tô falando pra vocês? É uma pessoa te olhando cheia... É... Apaixonada. É uma pessoa que tá apaixonada. Não é só apaixão. Tem amor aqui. É contemplação. A gente contempla. Essa pessoa é muito... Essa pessoa é tudo que eu sempre quis. Essa pessoa é tudo que eu sempre quis. É uma pessoa te amando aqui. Enlouquecidamente. Amor é tudo que eu sempre quis. Seja espontâneo Também está simbolizando que essa pessoa Como ela fica até nervosa Perto de você Isso que eu estou sentindo aqui Tá? Então Porque você deixa essa pessoa nervosa Essa pessoa precisa ser espontânea Confie no seu próprio entendimento Essa carta aqui está falando Sabe por que eu estou sentindo essa carta aqui? Se você for essa pessoa que admira Se você for a pessoa da tiragem Confie no seu taco Você é capaz também De ser igual a essa pessoa De repente você admira essa pessoa Porque você tem os mesmos valores Porque quando a gente tem os mesmos valores Te reconhece o valor do outro Entendeu? Se for você essa pessoa da tiragem Vamos ver o tarot aqui As de espada, o as da verdade O as da vitória Está vendo? O as de espada, a macata que fala Eu estou encarando a verdade Essa pessoa eu quero pra mim Essa pessoa é minha pessoa É a minha pessoa E essa pessoa que pode estar parada no momento Se for uma pessoa em relação a você Vamos dizer que essa pessoa da tiragem é a cobra Se a cobra aí está parada Mas ela está... Ela vai agir Porque pra mim essa pessoa já tem como objetivo Que eu não tenho mais dúvida aqui Não tenho mais dúvida Vamos ver aqui com o tarot Três de ouros Ó, ainda mais nesse baralho aqui Três de ouros fala de construir algo junto Mas é uma... Essa pessoa quer construir uma vida com você Sólida Só podia ser você É isso que eu estou sentindo aqui Só podia ser você Justiça Você é a pessoa justa pra mim Equilibrada pra mim Eu não sei se a pessoa demorou pra entender isso Pra estar entendendo agora Mas ela não tem dúvida E essa carta da justiça Tem uma balança aqui Vocês estão lidando com alguém de Libra? Porque sempre como carta da justiça Me dá energia de Libra Essa pessoa te vê Sabe o que eu estou sentindo aqui? Ela não te vê só como uma abelha Eu não sei como é que você Deve ser lindo, maravilhoso, gostoso Ela te vê como uma pessoa Cheia de valores A carta da justiça é uma pessoa justa Extremamente justa É porque... Se for você essa cobra aqui É porque você também é assim Uma valete de copas Oferecimento de amor Imperatriz, gente Nove de ouro A carta da independência Se a pessoa te vê independente Se você não for essa cobra Cobra é essa pessoa aí E a justiça também está simbolizando Que se essa pessoa é uma pessoa Se você for a cobra Que se essa pessoa é justa pra você Que você ama Que admira É porque você mereceu também Tá? Três de ouro Tá vendo? Ai gente, peraí Eu não uso esse baralho Há muito tempo Esse baralho é velho Mas eu não estava usando Vamos ver O que esse três de ouro Tá aí? Sete de paus Invertido Sete de paus Invertido Sai invertido, tá? Sete de paus É uma carta que fala De ficar na defensiva Quando ela vem invertida Essa pessoa é tipo assim Eu não vou mais ficar na defensiva Com essa pessoa que eu amo Essa cobra pensando Não vou Essa pessoa é minha pessoa Então essa pessoa demorou Pra acreditar Pra entender Caso você Ah, vamos dizer Tá, vamos lá gente Vamos considerar Que essa cobra A pessoa relaciona com você E acabou Chega de trocar papéis Se essa pessoa Estava na defensiva antes Agora ela não vai baixar a guarda Não E sabe o que eu estou sentindo também Como essa pessoa Te vê cheia de valores E ela te bota Num pé Deixar por causa disso É como se ela Não está acostumada Com lidar com gente Assim Ela estava acostumada A lidar com gente Que ela tem ficado A defensiva o tempo todo Defendendo teu espaço Você não Você é muito parecido Com ela Ou parecida Valete de ouros Oferecimento de algo sólido Aqui não tem mais Namorinha Não Aqui a pessoa Quero te oferecer Algo sólido Com você Ela consegue ser espontânea Isso que eu estou sentindo Viu Preciso que eu faço essa carta aqui A pessoa Acho admirando Agora eu entendi Consegue ser ela mesma Vocês são muito parecidos Ih, virou essa carta aqui Valete de copas Eu vou voltar aqui Valete de copas É um mensageiro do amor Tá? Não vou pegar Não, porque Acho que não é muito relevante Essa informação No momento Cinco de espadas Oito de ouros O que que esse cinco de espadas Tá aqui? Ai meu Deus do céu O que que esse cinco de espadas Tá aqui? Ai meu Deus Ai Por que que fica caindo as cartas Caindo que só Nove de ouros A carta da independência Do solteiro Nesse baralho aqui O cinco de espadas É uma pessoa enfiando Bem uma espada Nessa pessoa Tá vendo? O cinco de espadas É uma carta que fala de De egoísmo Uma carta de ego Uma carta que fala de É Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei se ela tá lidando Com alguém Que é assim no momento Porque vem a carta do nove de ouro A carta do nove de ouro A carta da independência A carta do solteiro Deixa eu ver o que tá no fundo do baralho Os enamorados Tem uma escolha a ser feita aqui Mas os enamorados Também faz Ai de copas O novo início no amor Valete de copas Uma mensagem de amor Nove de espadas E um Quatro de copas Sabe o que eu tô achando Aqui nesse baralho? Não sei se você vai focar aí Ela tá com medo Ela tá te olhando de longe Porque ela quer ver Ela tá querendo perceber Com a intuição dela Que essa carta fala de intuição também Se você tá com alguma pessoa Então claramente Vocês estão separados aí Tá vendo que tem uma Duas pessoas aqui Lutando É isso que eu tô sentindo Porque a carta do nove Vira a carta do solteiro Ela tá tentando Te analisar de longe Se você tá solteiro ou não Então vocês não estão se falando Aí vem os enamorados aqui Que é uma carta que fala de Escolha Eu acho que ela não tem Não tem uma escolha a mais Se ela tinha uma pessoa Antes ela não tá mais Conectada com essa pessoa Ela já tá percebendo Que você é a pessoa pra ela Nesse momento Gente, eu não sei Se vocês vão ficar juntos Eternamente, tá? Pra mim isso não existe Mas nesse momento Você é a pessoa certa Aqui vem o ar de copas Que é o novo início no amor Não é mais uma carta Sobre cinco Que se espada E o nove de ouro Quatro de espada Tem uma pausa aqui Tá vendo? Quatro de espada Carta da inércia Da pausa Com você Que ela sente paz Essa carta fala de paz também Tranquilidade É uma carta que fala de tranquilidade Ela tava lidando com gente antes Que é extremamente egoísta É isso que eu tô sentindo aqui Você é diferente dessas pessoas Que ela tá acostumada a lidar Cinco de espada É uma carta que fala de uma pessoa Que quer ganhar de qualquer jeito Não tá se importando com os outros Sabe? Não se importa muito com os outros Dois de copas Eu tô falando Dois de copas Uma parceria de amor mútuo Espelhado Essa pessoa vê que você é igualzinha Eu não vou falar que você é igual Nem é metade de ninguém Nem é metade de ninguém Nem é metade de ninguém Nem que você não gosta de chamar gêmeo De comentário não, hein? Pelo amor de Deus Tá? É... É você a pessoa Mais uma só Aí a gente vai pro oráculo Eu vou só jogar anjo do romance Pra vocês aqui O outro oráculo A gente não vai precisar não Não tem um aconselhamento aqui Porque aqui é só uma energia Que essa pessoa tá no momento Ou você Sete de espadas? Eu tô falando que essa pessoa Tá te observando Escondido Sete de espadas É uma carta que fala de coisas escondidas Olha só nesse baralho aqui Ele olhando assim De rabo de olho Tá vendo? Aqui Embaixo da casa do Liza É uma carta de extrema sensibilidade Ela tá te estudando Tá usando a sensibilidade dela Pra te estudar de longe Oito de copas Papisa fala de intuição Enforcado fala de olhar as situações Por todos os pontos de vista De pausa também O que que o Sete de espada tá aqui? Pra finalizar o tarot Roda da fortuna Fala de destino Mudança de ciclo Cinco de ouro Cinco de ouro é a carta da pessoa Que foi abandonada É, gente Ó, dez de paus Isso, gente Essa pessoa tá numa fase Você deve ter cortado Ó, cinco de espada Também é uma carta que fala De bloqueio em rede social Entendeu? Então quer dizer que essa pessoa Você pode ter bloqueado Essa pessoa em rede social O WhatsApp não tá falando com ela Porque ela tá tentando ver Se você tá com alguém Mas é uma coisa meio oculta Ela pode tá até Criando perfil falso Não dá mais uma carta de sete de espada Roda da fortuna Criando perfil falso Inclusive Eu não tô achando que isso aqui Que ela tá fugindo, não Três de paus O que que o três de paus fala? Eu já sei o que eu quero Só basta eu agir Mas eu tô parado Eu tô analisando Até tá olhando lá pro horizonte Tá vendo? Exatamente isso Tá se estudando de longe O Papa fala de comprometimento Essa pessoa quer Te pedir em namoro sério Ou casamento Tá? Antes do romance Finanças Finanças e trabalho Sua vida morosa Passa esse problema Com problemas financeiros Não sei se vocês Não sei se ela tá com algum problema financeiro Também que tem que resolver Essa pessoa tá meio Chora pra tua causa Aqui pode ter uma grande conexão De almas mesmo Mas Né? Os amantes também falam disso Ai Gente, o que tá acontecendo aqui? Ah! Acho que eu já sei o que que é Ah! Cuidado com as bandeiras vermelhas Os sinais estão te alertando Pra mim Sabe o que eu tô achando? Essa pessoa vai criar perfil falso Pra poder Conversar com você É isso que eu tô sentindo aqui Pra você perceber isso Lua de mel Aproveite um Encanto de umas férias Em parceria Pode ter alguma enviagem Envolvida aqui Vocês estão longe Um do outro A maioria de vocês Longe mesmo Geograficamente Quer ver? Por que que essa carta tá aqui? Cuidado com as bandeiras vermelhas Me dá mais uma carta aí Por que que essa carta tá aí? Tô sentindo que até Tem alguma coisa pra resolver não Ela tá Tem até uma certa obsessão aqui Viu? A atração A atração Você atrai amor romântico Quando vive o presente Momento com plenitude Essa carta aqui, gente Fala de uma Vocês vão voando Essa carta fala de uma pessoa Tá vendo que eu tô beijando Essa florzinha aqui? Vocês estão fazendo suas coisas Às vezes vocês estão distraídos Exatamente isso Essa pessoa tá te vigiando Essa carta fala de você prestar atenção Aqui eu não tô sentindo uma energia ruim, não Você atrai amor romântico Quando vive o presente Momento com plenitude Isso aqui quer dizer o que? Você Não sei o que aconteceu com vocês aí Mas você foi viver a sua vida Isso deixou essa pessoa preocupada Essa pessoa gosta de mim ainda Então não sei se a maioria de vocês Teve alguma coisa nessa pessoa Então Como você tá Você tá totalmente Vivendo tua vida Você tá leve Você tá Atraindo a atenção das pessoas Eu falei pra você Isso aqui Vê se catatodora Beijar a flor Vai lá dar uma bicadinha Sabe quando você bota uma água Com açúcar na varanda Beijar a flor Vai lá todo dia Lá Pegar um pouquinho de água Beber um pouquinho de água Vai embora Volta só no outro dia Essa pessoa indo lá Vendo você na internet Tentando falar com você Perfil falso Porque você tá aí Você não tá Deixando a sua vida Ser influenciada Por esse relacionamento Você tá tocando A tua vida pra frente Gostei É isso gente Espero que vocês tenham gostado A tiragem fofinha Tá Olha os outros signos No mapa de vocês também As tiragens saem Nas sábados e domingos Separados por elementos Dos signos Cada vídeo São quatro vídeos São três por signo Três por vídeo Três signos por vídeo Tá bom Vamos lá pra câncer agora Então amados Vamos lá pra tiragem de romance Pro signo de câncer Lembrando que nem sempre A tiragem é pra você Pode não ressoar É impossível ressoar Pra todo mundo Então Ai gente desculpa o barulho Mas eu vou fazer tiragem Com barulho mesmo Tá Porque se eu parar Pra fazer Eu não vou conseguir Fazer tiragem nunca Uma obra aqui na frente Leve-se em consideração Que nem sempre a tiragem É pra você Que pode ser que não ressoe E você se iludir aqui Tá A carta do Unicórnio No fundo do barulho Tá Olhe também os outros signos Do seu mapa Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter Tá As outras tiragens Que também pode ressoar Pra você E também pode espelhar Todos os oráculos Que eu uso Eu deixo na descrição Do vídeo Os vídeos O dia só pra romance Eu lanço no sábado Sábados e domingos Caso eu lance Num dia diferente Eu vou avisar Na aba de comunidade Espírito dos animais O peixe Tem alguém ansioso aí A carta da minhoca Eu tentei até fazer vídeo Na sala Mas na sala O barulho tá indo lá também A carta do Vagalume Eita É um conflito interno Absurdo Aqui a carta do Da zebra Com a carta do Rochnol Aqui tem duas pessoas Aqui Claramente duas pessoas Vamos dizer Que A pessoa que tá Tem duas pessoas A pessoa que tá lidando Com você Esse peixe Peixe aqui Não vou chamá-la de peixe E você Esse rochnol Aqui Tá Eu não sei Eu tô Tem uma Esse peixe aqui Quando vê você Você deixa essa pessoa Nervosa Esse peixe Essa pessoa fica nervosa Ela trava Eu acho que é uma pessoa Que você lida Ou que você lida No dia a dia Ou você conversa Pro WhatsApp Eu não sei Eu sinto que vocês Não tem ainda Uma coisa romântica Ainda Porque se ela Quando você tá Namorando com alguém A gente não fica assim Nervoso Eu acho A gente já Acostuma com a pessoa Né Essa pessoa Perto de você Ela fica Ela não sabe o que falar Fica ansiosa Ela acha Eu tô sentindo Que ela acha você Muito pra ela Esse peixe aqui E a carta A carta do vagalume Tá simbolizando Aquela Até quando você Vai falar com ela Ela simbola No que fala Fala as coisas Sem pensar E depois Fala de besteira Fala de besteira Um monte de besteira E você fala O que você pensa A zebra Que a carta De zebra É linda Nossa senhora Você é uma pessoa Que tiver que falar Você fala Você não tá nem aí A chita fala mesmo O roxinol É uma carta Que fala de falar a verdade Zebra É uma carta Que fala Aqui tem uma energia Feminina muito forte Mas pode ser um homem De uma pessoa Você é uma pessoa Que todo mundo gosta De estar perto Essa carta Fala de uma pessoa Linda E você deixa Esse peixe nervoso Ou então É o contrário Você esse peixe aí Essa pessoa Te deixa nervosa E tipo assim Até pela disposição Das cartas Eu tô sentindo Que é uma pessoa Que prefere Até não conviver Com você Não ter que falar Com você Pra não se sentir assim Desajeitado É Até meio Ai Você é muito pra mim Essa pessoa Essa pessoa Prefere não lidar Com você A pessoa que trava Gente Deixa eu Deixando bem claro Uma coisa aqui Tá Que tem gente Confunde muito Ah você tá lidando Com alguma pessoa aí Se de repente É uma conexão sua Que é uma pessoa Que não é de se soltar Não é de se falar Seus sentimentos Aí você tá achando Que a pessoa Que pode ser Espero que não Que a pessoa Não fala dos sentimentos Dela Não é porque ela Tá fechada não É porque ela não gosta De você mesmo Tá Então toma muito cuidado Pra você Essa aqui é uma pessoa Se você não tá Desconfiando de quem seja Porque pode ser Até uma pessoa Que você não sabe o que é Não tem a mínima ideia Você fala com essa pessoa Pode ser até um Você pode ser um professor Que eu sou aqui De repente é um aluno Tá A carta do Fox Não marca a carta Do Não marca a carta Da coruja Que é um É um símbolo De sabedoria Essa carta Essa carta faz Sabedoria também Você pode ser um professor Um aluno Eu não quero nem saber Tá Esse negócio de aluno Professor Eu não quero nem saber Não sou contra Nem a favor Não sou nada Tá Porque tem uma coisa aí De ética Eu não sei Não entendo nada disso Mas é a energia Que tá aqui Então de repente Essa pessoa fica assim Pô Além de essa pessoa Ficar nervosa E ver você falar Essa carta fala De uma pessoa Que fala em público Muitos de vocês São professores Dessa pessoa É Você tá desconfiando De alguém Que te olha estranho Assim É Dá palestra Essa pessoa é uma pessoa Que ouve sua palestra Pode ser uma pessoa Que fala até em rede social Não sei De repente Você é uma pessoa Que por exemplo Tem um grupo no WhatsApp E você é dona desse grupo Seja lá o assunto Ou que seja Pode ser Você tem um algo De comunicação aqui Tá Vamos jogar o oráculo aqui E essa pessoa Se não for isso É uma pessoa Que simplesmente Conversa com você Só que ela Ela pode estar Até já se distanciando Porque ela não quer lidar Com esse Acho que foi esse sentimento Ela não Ela fica Ela não A carta do peixe É uma carta de nervosismo Eu preciso Fazer alguma coisa Sabe Vou jogar o Nature's Whispers Eita Minime né O que significa Isso aqui Eu vou ter que traduzir Mude sua energia Tô vendo Prenda sua respiração Prenda sua respiração Exatamente O que essa pessoa Fica quando tá com você Prende a respiração Eu vou traduzir isso aqui E já volto Gente Essa carta fala De colheita abundante Sabe o que eu tô achando Aqui com colheita abundante Porque essa pessoa Acha você muito pra ela A carta do Fox É uma carta Que fala de uma pessoa Que é muito sábia Uma pessoa que Que é muito íntegra Você deve ser Uma pessoa extremamente Extrovertida Mude sua energia Se você fosse peixe Tipo assim né gente Ninguém é melhor que ninguém Sei lá É só uma pessoa Entendeu Mais que você seja Essa pessoa linda É só uma pessoa Um enforcado No fundo do baralho Enforcado É uma carta que fala De pausa De estagnação Eu não vou fazer nada Não vou fazer nada Esse peixe aí Nervoso Ver se a pessoa é nervosa Eu tô achando Que você não tá Percebendo não Eu acho que você Nunca teve nada Com essa pessoa Algum de vocês mesmo Pode ser que tenha tido Sim É que eu tô sentindo você Tão assim Ah Tá falando Não tá nem Percebendo nada Dois de pausa Carta do planejamento Dez de espada Ai meu Deus do céu Essa pessoa não tá Querem tentar Nada com você O que que dois de paus Tá aí Ela tá fugindo de você Tá Ai gente Seis de espadas Seis de espadas É uma carta que fala De eu abandonar Abandonar uma situação Turbulenta pra mim Em busca de paz Assim Uma pessoa que não quer Eu quero evitar você Três de copa Tá vendo Gente Tô falando pra vocês É você falando Pra um grupo De pessoa Tá no meio de um grupo Que você anda aí Trabalho Palestra Grupo de faculdade Sei lá De repente você Vai fazer um projeto final Em grupo E você é a pessoa Que vai Que sempre fala Da sua opinião Num grupo Ah sei lá O que que é Tá no meio Do seu grupo aí Ou então Três de copa Pode simbolizar Trião Talvez você Esteja comprometida Com alguém Ela acha que não deve Fazer nada Ela tem Engolir esse amor Aí Carro Mais de copa Tá vendo A carta fala de amor O que mais Esse carro tá aí Engraçado Que veio exatamente Embaixo da carta Da minhoca Ai gente Desculpa o barulho Aí Eu não vou parar O vídeo não Tá Força invertida Tô falando Pra vocês Gente A força invertida A força É uma carta Que fala de autocontrole Controlar seus impulsos Quando ela vem invertida Eu não consigo Controlar meus impulsos Quando você tá perto de mim O carro fala de O carro fala de Progredir Andar pra frente Essa pessoa Eu tô sentindo Que essa pessoa Sente que não pode Não sei se eu vou A questão de você Ser um professor mesmo Ou você tá comprometido Com alguém Tá Ela não se controla Perto de você Como ela não se controla Ela sabe que Se ficar lidando Com você também Você vai acabar Te agarrando Cavaleiro de ouro Cavaleiro de ouro É um cavaleiro Que é Cuidadoso O que mais? Vai ficar com barulho mesmo Gente Desculpa aí Que eu não gosto Eu só tenho hoje Porque amanhã Eu não vou poder gravar Porque amanhã Eu vou sair Vou passar a tarde fora Ais de ouro O novo início De algo sólido Acabei de ver O número 0404 Aqui na minutagem Do vídeo Deve ser alguma coisa Né? Deixa nos comentários A situação de vocês Eu quero saber Essa pessoa Ela quer algo sólido Com você Ela queria algo sólido Com você A papisa Fala de coisas Ocultas Você não sabe Que essa pessoa Gosta de você Você não sabe Você não sabe Ou então É você que Tá escondendo Quem ama alguém Quem não sabe Ais de ouro Talvez você Não tenha percebido A pessoa Que nem te encara Sabe A carta da munhoca Pode falar Simbolizar uma pessoa Fechada também Imperatriz Gente Imperatriz Essa pessoa te vê Assim Você tá no topo Você tá no topo Imperatriz Tá acima de todas as rainhas Ninguém se compara Imperatriz Pode ser um homem Essa pessoa te vê Assim Uma pessoa linda Independente Uma pessoa que cuida Das pessoas Essa carta aqui Fala de uma pessoa Que é amorosa Com os outros Sabe Essa pessoa queria Realmente algo sólido Com você Não é só paixãozinha Não Valete de copas E o sete de espadas Sete de espadas É uma pessoa Saindo de fininho Aqui gente Valete de copas Pode simbolizar Uma pessoa mais nova Que você E pode ser uma questão De idade Se a pessoa acha Que não deve se declarar Porque você é muito mais velha Que ela Mais velha que ela Tá Também é uma mensagem De amor Então são várias situações Que essa pessoa acha Que não deve Tá Vou jogar o The Power of Love Não vou baralhar muito não Que eu já embaralhei Pra caramba Aí essa mensagem aqui Pode ser Se você fosse Peixe Cooperação Gente Vamos lá Cooperação Tá vendo? Em sua busca Para manifestar A energia do amor Você percebe Que cada pessoa Você percebe Cada pessoa Experiencia Experiência E que cada experiência Tem valor Em sua busca Para manifestar A energia do amor Você percebe Percebe cada pessoa E percebe O valor dela É tipo isso gente Você tem que Experienciar a situação Se você fosse Peixe aqui Ele vai se falando Para você falar Com essa pessoa Como é que ela Vai saber também Cuidado com esse negócio Também de Ah eu não vou nem Falar que eu gosto De repente a pessoa Pode gostar de você Pode nascer uma coisa Legal aí E você está evitando Enfim Lua de mel Amado baralho Antes do romance Gente vai com barulho Mesmo mais uma vez Estou deixando Até o microfone Pertinho da boca Aqui Para ficar só Mais minha voz Em destaque Se não tem Outro lugar Não Não tem Outro lugar Isso que é O problema De trabalhar em casa Cuidado Com as bandeiras Vermelhas Ah Entendi Estou falando Cuidado com as bandeiras Vermelhas Os sinais Estão te alertando Essa cara está falando Se você fosse Esse Roxinol aqui Ele vai estar falando Que tem uma pessoa Perto de você Que gosta de você Já está demonstrando Algum sinal Entendeu Essa cara está falando Disso Compromisso Sua vida amorosa Alcança o nível superior De compromisso Aqui tem uma coisa De eu quero Eu quero namorar Quero casar com você Namora sério Retrai-se Está na hora De se desconectar Do mundo Tem duas pessoas Aqui que saíram Para dar uma volta E conversar Então chama Essa pessoa Para sair Se você fosse Peixe Chama para sair Para ir para o cinema Conversar Ficar só vocês dois Essa cara está falando Para você criar Alguma situação Que fique só vocês dois Você que sabe Bom Então é isso Gente Olha os outros signos No mapa de vocês Sempre As tiragens de romance Saem sempre Sábado e domingo Dá uma olhada Lá na playlist Tiragens para romance Se eu acho Está tudo lá Vamos para escorpião Então gente Vamos lá Para tiragem de escorpião Peço que vocês Tenham paciência Gente que está Tendo obra aqui na frente Eu não tenho Como evitar o barulho Não tem outro lugar Para fazer Não, não tem Não adianta perguntar Tá bom Gente, toma muito cuidado Que nem sempre a tiragem É para você Para vocês não se iludirem Por favor Nem sempre ressoa para você Impossível ressoar para todo mundo Serpente marinha aqui Lembrando que As tiragens de romance Saem sempre Os sábados e domingos Tem uma playlist Chamada Tiragens de romance Aí se você quer ver Os outros signos Que eu faço sempre Por elementos Dá uma olhadinha lá Esse aqui de peixes Escorpião e câncer Deve ser no sábado Quando eu vou lançar Vamos lá Veja os outros signos No mapa de vocês Também pode ter Informação por lá Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter Deixa eu ajeitar esse foco aqui Carta do rato Espírito dos animais Gente, porque Como eu sempre falo É um oráculo Que eu consigo Pegar energia rápido O tarô demora bem mais Eu não tenho muito tempo Tá Carta da raia Escorpião Tô sentindo uma energia Boa aqui não Enfim, vamos lá Ovo cósmico Ah, eu não tô sentindo Uma coisa boa aqui não Cara E o roxinão Falando um baralho O roxinão Fala de comunicação Engraçado Tá me lembrando A tiragem de câncer Porque saíram Essas duas cartas aqui Na tiragem de câncer Foi de câncer Foi peixes Ih, tô confundindo Deixa eu falar Deixa eu falar, gente Carta do rato Pra mim é uma carta Que fala de crenças limitantes De você não sabe Também o que fazer De uma certa ansiedade Mas também fala Também de trabalho sujo Um trabalho não muito honrado Né, digamos assim Eu tô aqui raciocinando Tá Aí vem a carta Da Raia Que fala de uma decisão A ser tomada Muito importante Fala de ansiedade Fala de vontade De crescer Aí o ovo cósmico O ovo cósmico Pra mim Fala de um objetivo Muito precioso Pra mim Um grande objetivo Como a gente tá falando De romance Pode ser uma pessoa Eu quero muito Pra mim Mas a Macá também Fala de finalização De ciclos Pra mim Ciclos importantes Acho que eu já tô entendendo Que ele tá aqui Já Tá Já tô entendendo Vamos lá Você tá numa situação Aqui Vamos dizer São duas pessoas Que tão aqui Tem esse roxinol E o rato Eu vou chamar Simplesmente roxinol E rato Você vai se colocar Na situação Que tem mais a ver Com você Porque como eu sempre falo Gente Pode espelhar a tiragem Então como são duas pessoas Aqui Você é uma dessas duas Pessoas aqui Na tiragem Se ressoar Ou o roxinol Ou o rato Você bota na sua realidade Quem você é É o seguinte Sabe o que eu tô sentindo Aqui muito claramente Agora que eu entendi Você tá num relacionamento Muito forte Num relacionamento Ou tá ficando Com alguém Não sei Um casamento Em que você sente Que já finalizou Pra você Não tem mais sentido Pra você Não tem mais sentido E você Não tá sem coragem De terminar Só que a pessoa Que você tá Já tá cobrando De você Porque claramente Você mudou Seu comportamento Né gente A gente Quando a gente Não tá mais afim A gente muda alguma coisa Por mais que a gente Não perceba Essa pessoa já percebeu Que tem alguma coisa estranha E ela vai começar A cobrar um posicionamento Seu Aí você vai ficar Sem saber o que fazer Porque eu não sei Se é uma questão Que de apego Você não quer mais isso Como eu falei pra vocês A carta do rato É uma carta que fala De trabalho sujo Sabe aquele negócio Que você se obriga A postar foto Nas redes sociais Se obriga A fazer declaração De amor Se obriga A dizer eu te amo Se obriga A mostrar que gosta Sem gostar Eu não quero mais isso Eu vou dizer Que você seja esse rato Aqui tá Você não quer mais isso Só que como a carta Do ovo cósmico Pra mim simboliza Uma finalização De um ciclo Muito importante Um dos motivos De você não ter coragem De terminar Porque você já tá Muito tempo Com essa pessoa Já tem uma vida Aqui essa carta Fala de escolhas Onde a opinião Da tua família Conta muito E você de repente Vamos dar um exemplo Você tá namorando Uma pessoa Há muito tempo Sua família Já tá acostumada Com ela Poxa Minha família Vai sentir falta Dela Não tô achando Que é uma pessoa ruim Que você tá se relacionando Não Simplesmente não tem mais amor Não tem E quando sai assim Essa carta aqui Significa a carta do mundo Pra mim Rafael Não sei pros outros tarólogos É que Essa situação Tem que terminar Vai terminar de qualquer jeito Você querendo ou não Só que você não tem coragem Eu acho que é uma coragem De decepcionar as pessoas Provavelmente você não tá contando Essa situação pra muita gente Claramente não tá contando Pra tua família Essa pessoa vai começar A te pressionar Porque você vai mudar O comportamento Aí não vai ter mais como fugir Não Vamos tirar um oráculo Aqui Escorpião Tirar esse oráculo Aqui que é o Nature's Whispers Não tem medo De terminar Sei lá Mostre seu suporte Mantenha seu espírito De criança infantil Seu espírito livre De criança Cara Sabe o que tá acontecendo aqui? Mostre seu suporte Essa carta que tá falando De você De repente procurar Uma pessoa que possa Te ajudar nessa situação Um amigo Uma pessoa de confiança Tem um psicólogo aí Porque você tá tendo Uma dificuldade De terminar essa situação Que é pra terminar Pelo que eu tô vendo Não tem mais amor aqui Olha só Você tá aqui Essa pessoa tá aqui Tem uma distância Entre vocês já Você faz tudo obrigado Ou você Gente Você pode ser Pode ser Esse roxinol Aqui Olha só Que tá embaixo A carta Da serpente Fala de Novos inícios Temos a primeira Carta desse baralho E a última Carta desse baralho É um novo início Que tem que vir aí E olha só A carta do falcão Que é uma carta Que fala de espiritualidade Também Você já tá A sua intuição Tá dizendo Se você fosse rato Ou então Se você fosse Você independente Se é o rato Ou o roxinol Você já tá As duas pessoas Tão intuindo Que tem que acontecer Alguma coisa Ou vai ou acha Ou vai ou acha Ó Carta do medo Carta do Coisa fala de medo Essa carta Que mostra Se o suporte Também tá querendo Dizer pra mim Uma coisa também Não fique Com uma pessoa Por pena Alguma coisa assim A tua vida Que tá aqui Ah porque minha família Gente Problema da família Problema da família Essa carta aqui Da raia fala De você se preocupar Com a família Que as pessoas Vão falar também E mantém Quer dizer Essa carta Que mantém O seu lado O seu espírito De criança Tá falando Que você tá Perdendo até a alegria Como você vive Na falsidade De mostrar Que gosta de uma pessoa Sem gostar mais Você não tá mais Sendo alegre Você tá uma pessoa Morta Dois de copas No fundo do baralho Falar de parcerias O mago Vamos lá E a carta Do mouse Do rato É uma carta Que faz você Começar mil coisas Ao mesmo tempo Não terminar nada Quer dizer Você tá tão ansioso Com isso Que tá respingando Na tua vida Até no trabalho O meu computador Acho que inverteu Sete Ó gente Sete de pausa Uma carta Fala de ficar Na defensiva Vem invertido É tipo Você já tá na hora De sair da defensiva De encarar a verdade Cinco de ouros Cai invertido Cinco de ouros É uma carta Que faz Se existir Sozinho Abandonado Quer dizer É um relacionamento Que você tá com a pessoa Mas você se sente Um vazio Um tempo inteiro Porque você não tá Com a pessoa Que você ama É tipo Você não quer encarar Eu tô sentindo Que você não quer Encarar a verdade Essa carta Fala de se sentir vazio Valete de paus Ó o sete de ouros Aqui o sete de ouros É uma carta Fala de pausa Pra análise Vamos ver lá Outra carta Eu vou tirar Um onde você traz Pra cá Tá Rei de paus É o rei de paus É o rei da ação Tá na hora de agir E o rei de paus A gente não Lipe de paus Fala muito de paixão De excitação Quer dizer Você tá Você tá numa situação Que você Sabe aquela apatia Sabe Você não tá nem triste Mas você também Não tá feliz Não tá triste Nem feliz Valete de ouros Cinco de espadas Nove de paus Nove de paus É uma carta que fala De vivendo a vida Sempre cansado Sempre exausto Sabe Rei de paus Rei de paus Temperança Tem que buscar um equilíbrio Aqui Olha só a temperança Como é que Tá vendo Que tem duas taças Tentando botar Uma pra outra Tem que ter um relacionamento Agora de equilíbrio Que você doe Amor Na mesma proporção Que você recebe Mas você também doe E você não tem nada Aqui disso Essa carta fala de cura Também Você vai acabar Entrando em depressão Tá com uma pessoa Que se faz Sentir um vazio Mas não é culpa da pessoa Eu acho não Não parece uma pessoa ruim não É porque você não ama mesmo Ai Essa carta Que sai de qualquer jeito Rei de espadas É o rei da comunicação E é o rei da razão É uma carta Que faz você agir Com racionalidade Deixar as emoções de lado É uma carta Que faz você cortar tudo Que não tem mais sentido Na tua vida Oito de copas É uma carta Que faz de alguém Indo embora Tirar mais uma Nove de copas Nove de copas É uma carta Que faz de realizar sonhos Desejos De alegria De celebração Eu tô até sentindo Que essa conexão sua Não tá fazendo nem você Progredir E realizar coisas Que você quer Coisas que são suas Nove de copas Pra mim Pra mim Rafaela Falou muito De uma comemoração Você sozinho É um sonho seu Quatro de copas Que é a carta Da apatia Apatia Vida sem graça Essa pessoa Tá te oferecendo Amorzinho Você tá Essa carta Fala de uma Indiferença Nesse amor Que tá sendo oferecido Pra mim Nove de copas Aí eu finalizo Aqui Eu vou pro Onde você traz Virou cinco De copas Gente Virou aqui Vou aceitar Cinco de copas É uma carta de lamentação A gente fica lamentando Oito de copas Oito de copas No fundo do baralho É uma carta que fala De ir embora De um relacionamento Que não me satisfaz mais Engraçado Que oito de copas Vem antes do nove De copas Oito de copas É uma carta que fala De eu buscar A copa número nove É a que me completa Mas a nove Você só vai conseguir Achar Quando você Se desprender Dessa conexão Aqui Tá Se for você Essa pessoa Roxinol É Gente Essa pessoa Já tá se tratando Com frieza A pessoa É uma pessoa Que não tá Mais afim Não Eu sinto muito Falar isso Não tá Mais afim Tá Oito de copas Vai uma pessoa Indo embora Tá Ó Honre seu conhecimento Interior Essa carta fala De você ouvir Sua intuição Se você fosse Esse Roxinol Aí Que vai começar A cobrar Uma posição Desse rato A tua intuição Já tá te falando Que tem uma Cor de troia Até de De repente De relacionamentos Anteriores Já pode ter vivido Alguma coisa parecida Até não ficar Mesmo Nossa Que é um monte De carta Vou considerar Que pra mim Nada é por acaso Ó Gente Desculpa o barulho Do almoço Do pão Chegou agora Faça planos E foque Isso quer dizer Se você fosse Esse rato Aqui É um relacionamento Que você não tem Nem ânimo Pra fazer suas coisas É isso que eu tô Sentindo aqui Troque de pele Gente Tá na hora de trocar De pele Veja suas sementes Crescerem Essa carta fala De você De colheita Mas você só vai colher Se você plantar Se você ficar Nesse marasmo Aqui Gente Eu peguei Essa carta Invertida Pra mim Nada é por acaso Oráculo Aguarde Uma informação Importante Mas como Vem invertido Sabe o que você Querendo dizer Uma mensagem Que não vai ser boa Se você For esse roxinol Aí Provavelmente Essa pessoa Vai acabar Não aguentando E terminando De vez Tá Ou então Você mesmo Vai terminar Se for esse rato Aqui De repente Essa pessoa Roxinol Vai até Facilitar Tua vida E terminar Ela mesmo Ah gente Não vou nem Encerrar essa carta Não Ah Resolvendo Problemas familiares Sua vida amorosa Melhorará Quando você Perdoar Os seus parentes Essa carta Fala de perdoar E deixar ir Pra resolver Com a conexão Tá vendo Cara Se for um namoro Sabe aquela Namoro Que cada um Mora na sua casa Sabe aquele negócio De final de semana Tem que ver aquela pessoa Sabe O famoso Bater ponto É nesse nível Não tem nem aquela Alegria De ver a pessoa Mais É um costume Só Aí se vem Nem se beija Mais E Enfim Morreu Ela somente Que morreu Gente Eu sinto muito Eu vou devolver Não sei qual que virou Qual que não virou Libete Está na hora De você tomar O controle Da tua vida Viu Minha gata Derrubou O ventilador Bel Derrubou O ventilador Ali Vou pegar Só duas Dê uma oportunidade Para essa relação Dedique um tempo Para parceria Sabe o que você Aqui está falando Não tem mais Parceria Dedique um tempo Para parceria Sabe aquele negócio De você Fazer as coisas Forçado O cara está Confirmando isso Eu não estou Fazendo forçado Não tem mais Que dedicar Nada aqui Ou então É um relacionamento De repente está Para vir Que você está Travado Se você for Serra Está travado As duas partes Estão travadas Nesse aqui E não vai acontecer Nada A parceria Que você está Buscando Alguém Que você já Conhece De repente Tem uma outra Pessoa Pintando a tua Energia Faça um esforço Um grande amor Merece que você Respeite Etapas Que se devem Passar Essa carta Que me simboliza Muita coisa De etapa Essa etapa Da tua vida Desse relacionamento Já está chegando ao fim Então tem que respeitar O ciclo natural Da vida Bom Então é isso Gente Vejo os outros vídeos Sempre saem Sábado e domingo Estão lá Uma playlist De romance Mas também pode botar Um sininho De notificação E deixe nos comentários A situação de vocês Que eu quero saber Eu leio tudo Tá Bota no sininho De notificação Pra vocês não perderam Os vídeos Mas sempre saem Sábado e domingo Tá bom Então é isso Gente Um beijinho Tchau Tchau